Shell voicing é um acorde que tem esse nome justamente porque a gente exclui a quinta. Por que que chama shell voicing? Shell do inglês, exoesqueleto, concha, né? O esqueleto é responsável por dar a forma ao animalzinho ali, né? A ostra. Assim como o que que é responsável por conferir a forma do acorde, a qualidade do acorde? Na maioria das vezes, a terça e a sétima. É isso que é importante pra você saber qual que é o grau que a gente tá tocando, não é verdade? Por isso, a gente tira a quinta quando o nosso objetivo é colocar extensões. Toca, o que que são extensões? Então, a gente considera acorde notes, notas do acorde, tônica, terça, quinta e sétima. Como que a gente achou essas notas? Através de sobreposição de terças diatônicas. Que a gente viu que na prática, esse nome difícil, sobrepor terças diatônicas, que nada mais é do que sobrepor terças que pertencem à escala, que na prática nada mais é do que toca uma nota, pula uma nota, toca uma nota, pula uma nota, né? Se a gente continuar fazendo isso, a gente chega nas extensões. Então, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, aí repete, né? Si, dó. Esse não conta. Tônica, terça, quinta, sétima, nona, décima primeira e décima terceira, tá bom? A nona é uma composta da segunda, ou seja, dois mais sete, nove. A décima primeira é uma composta da quarta, quatro mais sete, onze. E a décima terceira é uma composta da sexta, tá? Tô falando tudo isso pra você entender que, pô, eu quero adicionar uma extensão no meu acorde. Entretanto, na minha mão esquerda aqui, é, nas duas mãos, né? Eu só tenho quatro dedos disponíveis tirando o dedão pra fazer o acorde. E a tétrade tem quatro notas, então eu tenho que tirar alguma nota da tétrade pra colocar essa nona, pra colocar essa notinha aqui, que é a extensão, que é a terça sobreposta depois da sétima, tá? Que nota que eu vou tirar? Então, a gente conversou hoje na aula que existe uma parada que se chama série harmônica, né? E a série harmônica diz que toda vez que você escuta uma nota, você também escuta uma oitava acima, depois uma quinta justa acima, depois uma oitava acima de novo, depois uma quarta justa acima, e todos os intervalos que a gente usa na música vão aparecendo. Só que cada vez mais baixo. Então, eu dei até um exemplo aqui. Se a gente olhar no meu Ableton, que é o programa que eu utilizo pra timbrar minha guitarra aqui, você vai ver que no equalizador, onde tem um analisador de espectro, né? É onde a gente mostra um gráfico de frequência, né? No eixo X e volume no eixo Y, né? Dá uma olhada aqui, Ctrl 1. Tá? Ali, ó. Aqui embaixo que tá o espectro, né? Então, olha só. Se eu tocar apenas a corda Lá, vai aparecer ali o Lá 440 Hz clássico, mas também vai aparecer outras notinhas aqui em cima. O que é isso, né? Aqui no eixo Y temos volume, no eixo X, Hz, frequência. O que tá rolando? Tem a tônica aqui, aí essa outra ponta é oitava, depois quarta justa e depois... Desculpa. A quinta justa. Então, se você tirar a quinta justa, meio que não tem tanto problema entre aspas, já que a quinta justa já está contida simplesmente pelo fato de você estar tocando a tônica. Porque quando você toca essa nota, você escuta uma oitava acima, depois uma quinta justa acima, depois uma oitava de novo, depois uma quarta justa e assim por diante. Mais um motivo pra você tirar a quarta... Mais um motivo pra você tirar a quinta justa. Em um contexto de banda, quem vai fazer a tônica é o baixista. Pode até tirar a tônica junto, mas se o baixista tá fazendo tônica... Meu irmão, o vídeo que você está assistindo ainda não acabou, mas eu tô passando aqui rapidinho só pra te passar um recado muito breve, tá? É o seguinte, eu tenho um curso que se chama Toca de Ouvido, que é um curso de harmonia pra guitarra e violão, onde eu te passo tudo que você precisa saber e tudo que você precisa exercitar pra tirar a música de ouvido com muito mais facilidade, tá bom? E além disso, eu tenho também um curso de improviso, que se chama Improviso em Três Passos, pra guitarra e violão, onde eu te mostro como que você deve fracionar o teu estudo em três etapas pra que você consiga dominar a arte do improviso de uma vez por todas, tá? E além disso, também eu tenho um e-book, que se chama O Mapa das Escalas, onde eu te mostro qual que deve ser a sua estratégia pra você encontrar as notas no braço do instrumento com muito mais facilidade, tá? E se você quiser ter um estudo muito mais próximo comigo, diretamente comigo, você pode fazer as aulas particulares, tá? Eu dou aula de piano, dou aula de contrabaixo, de guitarra e de violão, tá bom? Tudo online. E tem um link pra cada uma dessas coisas aqui embaixo, se você estiver no YouTube, tá? Na descrição do vídeo tem o link pra todos esses produtos. E se você estiver no Instagram, é só clicar no meu link da Bio, que lá também tem mais informações sobre tudo isso que eu te comentei, tá bom? Fica o convite, se quiser estudar comigo, é só clicar no link da Bio, ou então só clicar nos links que estão na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Pode continuar assistindo o vídeo agora, tamo junto, é nóis! Mas se o baixista tá fazendo tônica, só dele tocar a tônica, já vai estar aparecendo a quinta na série harmônica, né? Enfim, tudo isso pra explicar porque que chama shell voicing. Agora, o mais importante de tudo isso aqui, essa história é só pra você lembrar. O mais importante de tudo isso aqui, é que você consiga descobrir qual a qualidade de qualquer acorde que seja, simplesmente olhando o formato. Como é que você vai fazer isso? Treinando, tá bom? E eu quero que você se divirta fazendo isso, porque deve ter muita música que você faz o acorde, mas você nem sabe o que você tá fazendo, tá? Então vamos exercitar isso pra esse acorde que eu passei pra você aqui hoje. Então, zoom. Você vai utilizar a escala maior. Por quê? Porque a escala maior, todas as notas que estão dentro da escala maior com relação à tônica, fazem intervalos justos e maiores. Já passei pra você a regrinha da escadinha, e um 4-5 é justo, o resto é maior, tá? Então veja bem. Pra descobrir qual a qualidade desse acorde aqui, você pode simplesmente ir vendo qual é a distância entre a tônica e todas as outras notas. Vamos analisar esse primeiro intervalo. Ó, escala de ré maior. Nós temos aqui tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, e oitava justa, tá? Mas isso continua. Nona maior, décima primeira maior, né? Mas aqui realmente a gente chamaria de terça maior, enfim, né? Isso continua. Bom, o primeiro intervalo é esse. Meio tom, abaixo da terça maior, terça menor. Beleza. 1, 2, 3, terça maior, terça menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima maior, sétima menor, próxima nota do acorde. Primeiro intervalo, terça menor. Segundo intervalo aqui, ó. Sétima menor. E último. Vamos lá, escala maior de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Tônica e segunda maior. Ou então, né? Uma segunda maior, uma oitava acima. Tônica e nona maior. Então, esse acorde aqui tem terça menor, sétima menor e nona maior. Ele não tem quinta justa. Shell voicing, tá? Voicing é o estudo que está por trás da ordem em que os intervalos aparecem em um acorde. Shell voicing. Então, fica o desafio. Quero que você treine muito aqui o que a gente viu da parte nova da música, mas eu quero também que você descubra qual a qualidade deste acorde aqui. Alguma vez você já fez esse acorde aqui? Então, olha só. Você vai analisar a tônica e vai ver qual a distância entre a tônica e essa nota aqui. Qual que é a distância entre a tônica e essa nota aqui? Qual que é a distância entre a tônica e o meu dedinho aqui? Toca. Como é que faz esse acorde, tá? Ele parece um ré menor, só que aí você troca os dedos aqui de baixo, né? Ó, esse sobe e esse desce. Beleza. Aí eu arrastei pra cá e aí rolou uma tônica aqui. Então vai ficar assim, ó. Dedo 1 na quinta casa da corda misão. Tô falando uma ordem nada a ver. Dedinho na sétima casa da corda misinha. Dedo 2 na quinta casa da corda si. E dedo 3 na sexta casa da corda sol. Tá? Desafio. Lição de casa é você me dizer que acorde é esse. Qual a qualidade desse acorde, tá? Mais um desafio pra lição de casa. Quero que você me diga, toca, mas como é que eu vou fazer isso? Pega a tônica aqui, faz escala maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Beleza? Tá? E aí você conta os intervalos. Mais um desafio. Quero que você me diga qual a qualidade deste acorde aqui, ó. Pô, toca, como é que faz esse acorde aí? A tônica agora tá na corda ré. Na quinta casa da corda ré. Então você faz uma pestana na terceira casa. Tônica tá na quinta casa da corda ré. E agora o seu dedinho vai tocar na sexta casa da corda si. Lição de casa é você me dizer aproximá-lo com a qualidade desse acorde. e você vai me ajudar a lembrar, tá? Que essa lição de casa foi me dizer qual a qualidade desse acorde aqui e qual a qualidade desse acorde aqui, ó. Beleza? Vou dar só uma dica aqui pra você, ó. A gente fez essa brincadeira aqui, né? Uma outra maneira de você tocar isso poderia ser assim. Que antes a gente fez assim. Você poderia ter feito assim. Corte que eu te passei, né? Beleza? Isso aqui é uma diquinha pra você. Vai ajudar você a descobrir. Eu fiz a mesma progressão, só que em lugares diferentes. E o primeiro acorde que eu utilizei é aquele do desafio. Bons estudos. Treine bastante. Te vejo semana que vem. Daqui vem. É nóis. Interromper gravação. Tchau.